Faltando os corações, Paulo Santo, olá! Boa tarde, Paulo Santo, seja bem-vindo na live do Paião do Brasil e Fran. Muito obrigada, Paulo Santo, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Vamos deixar no joinha, deixe seu comentário, bora que bora. Obrigada, se não é inscrito, se inscreve no canal do Paião do Brasil e Fran. Muito obrigada a todos. Bom dia de terça-feira. Oi, boa tarde. Boa tarde, bom dia de terça-feira. Gratidão. Sejam todos bem-vindos. Vamos que vamos. Paulo Santo está... Então, meu filho, você tem que... não pode fazer isso, não. Quero seu pai, você tem que estar com seu pai. Não pode entrar na live assim, que você é criança, você tem que estudar, você tem que olhar suas atividades. Não pode fazer isso, viu? Não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. Bora que bora. Nicolas, gratidão a todos. Obrigado. Não pode fazer isso. Amor infantil, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos vocês, sejam todos bem-vindos, meus queridos. Obrigada a todos pela presença, que Deus abençoe na presença de todos. Sejam todos bem-vindos. Cadê? Boa tarde, terça-feira, tu tá onde? Vem cá pra cá. Vamos que vamos, bora que bora. Boa tarde a todos. Sextou pra todo mundo. Vamos. Boa tarde. Bora que bora. Canal de Lene Lúcia. É de Lene Lúcia. Boa tarde, amiga. Boa tarde, minha querida. Seja bem-vinda a todos vocês. Claudio Lopes. Vida na planta. Nas plantas. Boa noite, gente. Vamos que vamos lá. Obrigada pela presença. Vamos que vamos. Obrigada a todos vocês. Sejam todos bem-vindos na live do Paião do Brasil. Fran, muitíssimo obrigado pela presença. Muito obrigada pela presença. Bora lá, pessoal. Vamos chegando. Vamos interagindo. É isso aí. Que Deus abençoe a presença de todos vocês. Vamos chegando. Vamos interagindo. Canal de Lene Lúcia. Tá aqui também, hein. Bora que bora. Vamos que vamos. Obrigada a todos vocês. Quem quiser que eu coloque no topo, gente, bota aí. Que aí eu boto um no topo e depois vou revezando com o outro.